Edifico-me em fé, edifico-me em passes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Yo, 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 yo Aí, é nesse beat mesmo que eu falo que você tá sem sorte A melhor do que eu já vi, eu não uso a sua morte Porque no freestyle é melhor, mano, que corra, corra Eu sei que sim que luxo, mas bravo de conorra Se ouve meu freestyle, corre Aqui é a favela vive E tu é um playboy que morre Mano, aí, quando tu vai encaixar Algo bom parece que tá mimado Pode assimilar que no freestyle, lá adianta, vestindo, lá adianta nada Se não é de você, não traz a rica improvisada E tem morada, nunca é devorada Olhando a tua cara, vagabundo, já não entendendo nada Porque morro com o compromisso Não tá entendendo nada porque não tem intelecto pra isso Yo, 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 yo Quem te falou que eu não tô entendendo? Eu tô entendendo Três, 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 três Nem geral, rapaziada Nem geral Aê Do que de caixinha Baixada Fluminense, tá ligado? É isso que eu represento Rio de Janeiro, é isso? Droga toda, tá presente? Aê 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 Sinceramente, parceiro, é cena nervada Tô entendendo nada Aê Tua cara de babota Como que tu chega aqui e chama de playboy? Que luxe É tu que mora aí de herói? Aê Sinceramente, te briga Agora você chega aí lá com uma briga Olha só Como tu deu papo de sequela Ficou de blá, blá, blá Só falou papinho de novela Aê Sinceramente, parceiro, que eu vou que vou Por isso que eu chego e faço isso, bom ou bom Não, falta até chegar e fazer até um non-flow Você tá todo de preto, hoje eu mato comendo a dor Porra 30 segundos de garante Aê 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 Sinceramente Aê Uma coisa que eu chego é ter meio tempo Aê, tu tá fazendo careta, cara sério, é essa cara de comendo Que eu tô impressionado É igualzinho Se liga só parceiro no improvisado Que eu tô fazendo pra fim Sinceramente, mano, a de você é o MC que é mais ruim E olha só parceiro, não tem truque Sou MC de rua, roda a futural MC de YouTube A espelha é diferença Sinceramente, mano, tu ganho pra tua presença Eu chego com o rap bom Você fica a sua licença Agora o marinho chega bolado e logo te aposenta E nem tem idade para isso Se liga, moleque, que o rap é compromisso Olha só parceiro É tipo assim, no Trix Porque hoje eu sou iceberg que derruba o seu titular geek Trêmio Segundo dia É o que eu faço Para a MC Que isso Não me interessa, mano, aqui o meu rosto O que interessa é o seu freestyle É um desgosto Eu não falo de novela aqui nessa batida Mas depois dessa batalha você não vai viver a vida Mano, comecei que a solução não vou fim Se quando você chega, você só quer me destruir Olha na tua cara Você tá sem dinheiro, Trump Parece até eu estar tirando o furão no muro do Trump Aí, mano, olha só a sua aparência Você sabe no freestyle, você só viu pro coração a sua incompetência Mano, eu digo que eu sou bom MC Meu talento acompanhou que nem era pra estar aqui Mano, olha só como você é ruim Você acha que é bravo, mas o freestyle não tava ali o fim Você acha um bravo, mas tá em Santa Marta E hoje, mano, eu te bato tanto que a rima que é sempre farta Iô, iô, iô Aí, vamos votar direto Quem acha que MC Kinect A minha esquerda Opa, opa MC Kinect A minha direita venceu a batalha Barulho e mão pra cima Quem acha que foi Marinha A minha esquerda Barulho e mão pra cima Quem acha que foi MC Marinha Barulho e mão pra cima Quem acha que foi Kinect Barulho e mão pra cima Kinect, próxima fase